O Grandioso Médico por George Campbell Morgan Capítulo 25 A Mulher Condenada Os leitores da versão King James, comumente chamada autorizada, não verão nada de excepcional no arranjo do texto do Evangelho de João nesse ponto. Os que leem outras versões observarão que o parágrafo de João, capítulo 7, verso 53, ao capítulo 8, verso 11, é impresso entre colchetes. Além disso, se o leitor estiver usando o Novo Testamento grego, o texto de Westcott e Hort verá que o parágrafo foi omitido, mas está colocado no final do Evangelho. Se, por outro lado, o texto de Nestle for usado, o parágrafo estará no lugar onde é encontrado nas traduções, mas entre colchetes. Faça uma pausa para referir-me a esses fatos, porque jovens naturalmente perguntarão o significado deles. Isso pode ser explicado dizendo que o peso de evidência externa e interna, considerado pelos eruditos mais competentes e devotos, é a favor da visão de que essa história não era parte do Evangelho quando João o escreveu, mas é uma interpolação provavelmente acrescentada a posteriori. Além disso, pode-se perguntar quando e por que foi inserida. É provável que tenhamos aqui uma ilustração extra na vida de Jesus pela pena de Papias. A respeito dele, Eusébio diz que era bispo na primeira metade do segundo século e que reuniu tradições ilustrativas dos oráculos da lei. Sua intenção era lançar mais luz sobre a história contida na narrativa dos Evangelhos. É provável que Papias registrou essa história a partir da tradição oral para ilustrar os valores espirituais da afirmação encontrada em João, capítulo 8, verso 15. O que não passava de uma anotação marginal para Papias, em algum período foi integrado ao texto. Nesse sentido, é considerado uma interpolação. Nada pode ser afirmado dogmaticamente sobre isso. Contudo, se essa hipótese for correta, não há qualquer razão para duvidar da autenticidade da história, já que, sem dúvida, muitas histórias verdadeiras não foram registradas por escrito, mas foram transmitidas oralmente. E o trabalho de Papias foi valioso na conservação delas. Em nossa análise, assumiremos a exatidão do relato, e fazendo isso, sinto que sua autenticidade está estampada em seu caráter, pois não há história mais bela que essa no registro de João. O primeiro passo é considerar a mulher como apresentada, assim como em tantas outras situações no Novo Testamento. Nem seu nome, nem suas cidades são mencionadas. É evidente que a história aconteceu em Jerusalém, e lá foi pega em pecado e detida. Há algo a ser dito sobre ela que soa quase banal, mas que, todavia, deve sempre ser levado em consideração nessa e em outras histórias. Ela era filha de alguma mãe. Ao considerar como a mulher é apresentada, primeiro nos revoltamos contra os homens que a levaram ao Senhor e os métodos do seu discurso. Devo dizer, de passagem, que os sucessores deles não estão extintos. Eles representam uma classe e uma atitude, cujo efeito só pode ser o endurecer dos pecadores no seu mau curso. Por outro lado, ao ler a história, somos gratos de que eles são claramente apresentados, pois o que disseram ajuda-nos a ver a mulher, e a sua ação nos auxilia a ver como o Senhor a tratou. Em primeiro lugar, percebemos que a verdade sobre a mulher pode ser declarada de forma simples. Era criminosa, foi surpreendida e estava condenada. Não há qualquer dúvida sobre seu delito. A maneira indelicada e quase indecente usada por esses homens para contar a história revela esse fato. Seu relato não foi contestado. Não havia dúvida quanto ao crime. Foi surpreendida no ato, e naquele tempo, como agora, aos olhos dos homens. Isso é o ápice do pecado. Não temos qualquer outro detalhe, além da afirmação de que ela tinha sido apanhada no próprio ato do pecado. Consequentemente, pela lei de Deus, dada por meio de Moisés, ela estava condenada. É isso o que o registro escrito revela. Então, chegamos ao ponto onde, com todos esses fatos em mente, se a imaginação for rápida e o coração iluminado, podemos ver coisas que não são afirmadas. Era de manhã, bem cedo, quando a levaram ao templo. Jesus voltara ali, depois do retiro, no Monte das Oliveiras, durante a noite. A afirmação com a qual o capítulo 7 termina e o capítulo 8 começa, é, de certa forma, comovente. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Se lê em João, capítulo 7, verso 53, e o capítulo 8, verso 1. Do lugar onde ele passara a noite, voltou ao templo, e as pessoas se aglomeravam ao seu redor e ele as ensinava. Enquanto estava assim ocupado, esses homens lhe trouxeram a mulher. João tem o cuidado de dizer que ela foi colocada no meio, isto é, no meio da multidão. Isso foi uma perturbação, pois enquanto as pessoas ouviam Jesus, algo aconteceu que perturbou a multidão e interrompeu o ensino. Um grupo de homens, como a mulher, perturbou a ocasião, abrindo o caminho, no meio da multidão, até a presença de Jesus. Certamente, o seu ensino foi interrompido, enquanto as pessoas, antes atentas, ficaram interessadas no que acontecia. Agora, com aquela breve imaginação a qual me referi, considere a mulher a medida que entra em cena. Não esqueça que foi surpreendida em pecado. Não havia como escapar da culpa, e esses líderes moralistas a detiveram, e com seus próprios objetivos, levaram na presença de Jesus. É impossível olhá-la sem ver que, nas mãos daqueles homens e naquelas condições, sua atitude foi a de uma mulher mal-humorada e desafiadora. Os homens que a conduziam não podiam evitar a degradação moral. Os aspectos mais refinados da sua feminilidade ficaram submersos sob a influência de um legalismo duro e frio. Ela foi pega. Muito bem, então, deixe-os fazer o que quiserem. Nessas circunstâncias, ela estava insensível. A questão que surgiu no momento, sem dúvida, na mente dos observadores, e que nos ocorre tão inevitavelmente, é... O que Jesus fará ou dirá nessa situação? A mulher diante dele é culpada. Foi pega. Está condenada. E, por enquanto, permanece insensível. Esperamos. Olhamos maravilhados. E vemos o Senhor fazer uma coisa que parece estranha. Sem proferir qualquer palavra, inclinou-se e escreveu com seu dedo sobre a terra. Esses homens levaram a mulher a Jesus e inquiriram dele o que tinha a dizer em vista da lei judaica. Segundo esta, a sua sentença era ser apedrejada. O questionamento visava conhecer sua opinião sobre aquilo. Eles realmente tentaram colocá-lo numa posição sem saída. A lei de Moisés dizia definitivamente que uma mulher, naquela condição, fosse apedrejada até a morte. No poder romano, tinha tirado dos judeus o direito de infligir a pena de morte. De passagem, lembramos que, por isso, depois, foram apilatos acerca de Jesus. Quando mais tarde, em loucura, tomaram Estevão e o mataram, eles quebraram a lei romana. Em vista disso, se Jesus dissesse que a mulher deveria sofrer a pena prevista por Moisés, eles podiam acusá-lo de ser contrário à lei romana. Se, por outro lado, ele dissesse que tal pena não deveria ser executada, poderiam acusá-lo de rebaixar os padrões de moralidade. Foi nessas condições que ele, em um primeiro momento, manteve silêncio e, debruçado, escreveu com o dedo na terra. Com mais uma ajuda da imaginação, a mulher pode ser vista olhando tal procedimento e mudando a expressão de desafio insensível que havia em seu olhar quando a levaram. Esses homens, contudo, estavam determinados a ter uma resposta. Insistiram com a mesma pergunta. Então ele se levantou e lhes falou. Ao fazê-lo, portanto, ele os compeliu a considerarem uma questão suprema relacionada ao ato de levar a mulher e esperar o resultado previsto pela lei mosaica. Estando entre leis concorrentes, a romana e a judaica, ele não se referiu a qualquer delas, mas enunciou-lhes um princípio eterno. Ele não contradisse a lei de Moisés. Ele não sugeriu que a brandura do coração fosse uma razão de revogar seus princípios. Ele disse, Agora, é de importância vital que façamos uma pausa para apreender exatamente o que o Senhor tinha feito. A mulher estava observando diante dele e certamente se perguntando. Ele não discutiu a lei romana nem a lei mosaica, mas declarou que havia uma única condição pela qual qualquer um poderia ter o direito de julgar e impor a pena. E essa condição era não ter pecado. Precisamos lembrar que a palavra usada pelo Senhor é uma que traduzimos usando duas. A nossa tradução lê, Aquele que dentre vós estiver sem pecado. As palavras sem pecado é uma única palavra no grego e esse é o único lugar no Novo Testamento onde ocorre. Ela sugere muito mais que estar livre de cometer pecado. Significa estar livre do pecado, tanto em nível da natureza interior, bem como na experiência. Aqueles homens que haviam levado a mulher a Jesus estavam muito mais interessados em apanhar o Senhor do que a mulher. Então ele lhes disse em resposta à pergunta, Se segundo Moisés, esta mulher deve morrer apedrejada, então o que estiver sem pecado dentre vós, seja o primeiro a atirar pedra. Assim, embora ele não tenha discutido a lei de Moisés ou a Romana, declarou um princípio eterno, isto é, que não ter pecado é a condição para executar uma pena. Havia sempre algo na pessoa de Jesus e no modo como falava, que trazia os homens face a face com a realidade. Ao anunciar esse princípio eterno, aqueles homens foram transpassados por essas palavras. Voltamos a olhar para a mulher e a encontramos ainda lá, esperando e seguramente perguntando-se sobre tudo aquilo. Se quando ele falou de ser sem pecado, sua aplicação se destinava só à esfera moral que envolvia o pecado da mulher. Então cada um desses homens teria que enfrentar a sua própria história e experiência. O Senhor havia anunciado sua própria ética assim. Ouviste-se que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Que se lê em Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Pode-se imaginar o efeito que esse julgamento produziria sobre aqueles homens. Então, arriscando-me a ser criticado, não posso deixar de dizer que, nesse ponto, a história começou a ficar divertida. Aqueles que objetariam contra essa afirmação, parece-me, não teriam qualquer senso de humor. Pessoalmente, não consigo ler essa história sem ficar alegremente satisfeito. Repentinamente, vejo uma procissão de homens deixando o templo em fila indiana, um atrás do outro. O relato declara que foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Que se lê em João capítulo 8, verso 9. Isso pode significar que eles ainda davam preferência aos mais idosos. Mas sou inclinado a pensar que o mais velho foi primeiro, porque tinha mais juízo. Enquanto saíam, o Senhor, mais uma vez inclinado, escrevia na terra. Uma lenda antiga diz que ele teria escrito o nome de alguma cidade ou de alguma mulher. E que esses homens, ao verem isso, foram confrontados com o seu conhecimento pleno e íntimo e por isso apressaram sem sair. Não há qualquer prova disso, mas é pelo menos uma história sugestiva. Mas o fato é que o retirar-se foi a confissão de que nenhum deles era capaz de executar a sentença sobre a mulher. Nesse ponto da história é dito, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Que se lê em João capítulo 8, verso 9. Esse é o modo de dizer que a multidão ainda estava lá, mas que para todo efeito Jesus e a mulher estavam sozinhos. Ao contemplá-los, ficamos conscientes de um contraste quase apavorante. Ele, absoluto, a pureza encarnada. Ela, confessa, a impureza encarnada. Ele era o único que por seu próprio princípio tinha o direito de lançar a primeira pedra. Aqueles homens não ousaram fazê-lo. Eles tinham ido. Ele era sem pecado. Prendemos a respiração ao esperar pelo que acontecerá depois. Ele lhe fez duas perguntas que, penso, foram feitas rapidamente uma após a outra, pois em realidade são uma só. Ele disse, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Em João, capítulo 8, verso 10. A primeira palavra nos impacta. Mulher. Há outras ocasiões relatadas quando o Senhor usou essa palavra, mas sempre com tons de respeito e de brandura. Ele a usou para dirigir-se à sua mãe em Caná. Ele a usou dirigindo-se à mulher de Samaria. Ele a usou novamente para sua mãe na cruz. Ele a usou com Maria na manhã da ressurreição. Ele a usou agora. Por todas as leis e opiniões dos homens, ela tinha perdido o direito a essa designação. Podemos imaginar todo tipo de adjetivos censuráveis que poderiam ter sido aplicados a ela. Ele usou a palavra que a investia com beleza e dignidade, apesar de que ele conhecia exatamente a sua condição. havia seguramente um pouco de ironia brincalhona na sua primeira pergunta. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ele chamava atenção ao fato que ela estava sozinha com ele, pois havia excluído seus acusadores. Então, na ausência deles, ele os mencionou ao perguntar Ninguém te condenou? Então, os lábios da mulher pronunciaram as suas únicas palavras registradas. Ela havia sido levada em silêncio sombrio. Todas essas coisas tinham acontecido, e agora, em resposta à sua segunda pergunta, ela disse, Ninguém, Senhor. É perfeitamente verdade que a palavra Senhor muitas vezes é usada como símbolo de respeito. Aqui, contudo, penso que foi usada em seu sentido mais amplo. Ela percebeu que estava na presença de alguém infinitamente superior. Foi então que ele proferiu suas palavras finais. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Se lê em João, capítulo 8, verso 11. Duas coisas estavam implicadas nessas palavras de Jesus, e a segunda é consequência da primeira. A primeira foi, nem eu tampouco te condeno. A palavra aqui para condenar é muito forte e não muito encontrada no Novo Testamento. De fato, as únicas instâncias nas narrativas dos Evangelhos é quando o Senhor a usou acerca daquela geração que foi colocada em contraste com Íneve e a Rainha de Sabá. Quando ele antecipava sua própria morte e quando a pena efetivamente aplicada sobre ele lhe foi referida. Além disso, é usada por escritores do Novo Testamento para descrever a sentença por não crer nele. A ideia da palavra inclui o chegar a um veredicto e a definição de uma pena. O que é absolutamente certo é que ao pronunciar essa palavra o Senhor não reduziu o padrão de exigência moral ou em qualquer sentido excusou o pecado. Como um a parte, ao ler essa frase sempre enfatizo a palavra te, nem eu tampouco te condeno. Eles haviam trazido a mulher a Jesus e tinham declarado que ela fora surpreendida no próprio ato do pecado. Se isso era verdade, então havia o envolvimento de um outro. Onde estava ele? E eles não tinham o direito de levá-la sozinha à presença de Cristo. Não desejo colocar mais ênfase do que necessário nessa aplicação, pois certamente não é a mais importante. Sem dúvida é uma pergunta muito pertinente para se fazer hoje, quando repetidas vezes a mulher é condenada e o homem bajulado. Mas o que ele disse significa infinitamente mais que isso. Era a recusa daquele sem pecado a condenar o pecador. E isso pode ser melhor explicado pelos escritos de um apóstolo inspirado. Na carta aos romanos, Paulo escreveu Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que se lê em Romanos capítulo 8, verso 11. Se alguém objetar de que quando o Senhor disse essas palavras à mulher o trabalho sacrificial da cruz não tinha acontecido, essa visão deve ser corrigida, reconhecendo o fato que no mistério da divindade e na atividade de redenção do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que se lê em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Noutra ocasião disse Jesus Eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por mim. Que se lê em João capítulo 3, verso 17. Naquele momento o Senhor colocou-se entre a mulher e seu pecado com base naquele fato eterno. Nenhuma condenação, ó alma minha, é Deus quem diz a palavra. Mas Deus nunca profere essa palavra em vão. Por trás da ação de Deus e da palavra de Jesus está todo o mistério da sua missão como finalmente manifestada na sua cruz. Então seguiu-se a segunda palavra Vai e não peques mais que lemos em João capítulo 8, verso 11. Ele indicou o fato que um novo caminho estava aberto diante dela e novamente na carta aos romanos encontramos o segredo revelado. Não só é verdade que não há qualquer condenação, mas é igualmente verdadeiro que havia sido lhe dado um novo poder, uma nova vida capaz de superar o pecado. Nada sabemos sobre o que posteriormente lhe aconteceu. Não podemos dizer aonde ela foi quando saiu dos átrios do templo. O que sabemos é que onde quer que tenha ido foi como uma nova mulher. O mau humor era passado e o ar desafiador acabara. Ela foi adiante ao futuro perdoada, purificada, com poder para enfrentar os dias que se seguiriam. A história é plena de valor perpétuo. Se alguém ao ler reconhece ser criminoso, surpreendido e condenado, lembre-se que pode ficar a sós com Cristo. Ele exclui todos os demais de qualquer direito de interferência. Tal pessoa pode receber a sua palavra de absolvição e seu poder para a vida. Possivelmente alguém leia a história que não tenha sido surpreendido e condenado pelas leis do homem, mas ainda assim é criminoso. Deixe esse tal também ficar na presença de Cristo e contemplando a verdade acerca da sua condição, render-se a ele como salvador e senhor e receber dele a palavra de libertação e de poder. Amém.